Fenômeno muito comum nesse período do ano e também muito perigoso, a cabeça d'água atingiu a cabeceira da Cachoeira das Andorinhas no último final de semana. Foi visto na tarde do último domingo, na Cachoeira das Andorinhas, em Ouro Preto, o fenômeno cabeça d'água. Principalmente na região sudeste, onde o verão é acompanhado de um forte calor e chuva repentina, a cabeça de água ou cabeça d'água é o aumento rápido e repentino do nível de um rio corrente ou cheio, devido a chuvas nas cabeceiras ou em trechos mais altos do seu percurso, diferente da tromba d'água. O fenômeno já deixou vítimas em outras cidades do estado. A Cachoeira das Andorinhas no último domingo.